O SONUC é uma simulação das reuniões da ONU. É um momento muito especial que foi trazido para a escola para desenvolver outras habilidades de negociação, de argumentação, de posicionamento político, de interpretação e leitura de mundo, onde eles revestem aí de uma liderança de um determinado país, estudam como é que são as posturas, as relações internacionais desse país e eles vêm para cá para desenvolver uma discussão. Eu acho que vai agregar muito à minha vida futura, principalmente porque eu olho a SONUC como um grande diferencial. Eu vejo um momento em que eu vou poder sair do meu mundinho e tomar conhecimento de tudo que se passa no mundo. Desde a primeira edição que eu participei como delegado mesmo, eu percebi com os debates que traz para a gente um enriquecimento, tanto pessoal quanto acadêmico. Um evento muito importante, por isso mesmo o governo do estado se faz presente. O governador Flávio Dino determinou que eu viesse representando honrosamente o governo do estado nesse evento que tem como base fundamental um projeto que nós já desenvolvemos na nossa escola estadual, que é o protagonismo juvenil. Nada mais estamos tratando aqui do que fazer com que os nossos jovens, no caso das escolas particulares, mas jovens estudantes do nosso estado, possam conhecer o poder da diplomacia, do diálogo, da oratória, do convencimento, da retórica, para melhorar e estabelecer contatos, para melhorar suas vidas. Então, nós nos fazemos presentes aqui, muito honrosamente, repito, até mesmo para dizer que o governo do estado apoia esse tipo de iniciativa.